Nós já havíamos dito, denunciado, que estava em curso uma tentativa de golpe institucional numa aliança feita pela oposição, juntamente com o presidente da Câmara dos Deputados. E isso hoje, ao menos transitoriamente, até que o Supremo se pronuncie como um todo, foi barrado. E aí, qualquer que seja a tentativa de retirar a presidenta, se houver essa tentativa, tem que cumprir aquilo que a Constituição e a lei prevêem. A oposição queria criar uma situação onde ela fizesse o golpe sem sujar as suas mãos na aliança com o presidente da Câmara. E agora isso ficou claro e certamente vai inibir outras iniciativas com esse objetivo golpista.